aí galera do youtube ó pra quem nunca viu aí acho que a gente nunca mostrou o igu aplicando medicamento em cavalo o homem também é profissional no ramo aí o caldo de jordi de jordi aqui é? é jordi é? aí como é ó galera o choveu um pouquinho de sangue tá na veia aí ó ó e dá 10 do outro lado é é a mais 10 do outro lado aqui por que faz o jovem só ficou não põe? só ficou um pouco tá meio golpeado não tá jordo? acho que era costume pouco tomar ração não? ração? ração pa? e qual é o segredo para encontrar veia aí bicho explica aí para o povo que tem jeito de ter vontade Tem vontade de aplicar? Vê ela aí ó Olha lá ó Olha lá ó Ela está batendo lá Olha onde está passando lá ó Ah eu estou vendo aqui O lugar mais fino né Nuno Olha lá ó Não erra não A mão pode dar mais rita, Jorge Aí pode dar a vontade Se quiser dar o vaso todo em poder Porque Isso aqui é que você dá mais rita Qual é esse medicamento aí Igor? Mecepton Mecepton Daquele do origem Cálise esse remédio aí é para funcionamento melhor Do intestino do bicho Essas coisas não limpar o pelo Toxicar né Toxicação aí ó Cálise Toxicou O remédio é bom que ela funciona aí E aí eu vou dar 3 vasos desses 3 dias aí do soco Todo dia um vaso É bom E aí Pois é galera Estamos aqui hoje Vamos fazer um vídeo aqui para vocês E ver comigo aí o que a gente vai fazer hoje aqui com os animais A gente está mostrando aí para vocês A gente está mostrando aí para vocês Aqui a Ego Aqui o Carvalho Pelé aí Fica com nós nesse vídeo viu Daqui a pouquinho tem mais Fica com nós nesse vídeo viu Daqui a pouquinho tem mais Do Do esquema do animal Saltando o cabelo todinho viu Tá Agora vai começar a engordar agora Daqui a um dia ela vai ficar show viu Ela chegou de São Paulo Ela chegou de São Paulo Ela chegou de São Paulo É verdade Pois é galera Fica com nós daqui a pouquinho a gente está mostrando aí o passo a passo viu Chama chama Já está outro carroado tá Vou mostrar esse ferro para dar boa hora quando chegou Estou mostrando o carro aqui viu Olha galera ele está meio vermelhado e está caindo o cabelo Mas ele vai ficar todo da cor da cabeça aqui Ele todo preto Deixa chegar o trato certo que ele vai Bom eu vou botar a sela ali a gente acha reto que Tem gente que tem o material de xeretear mas eu não mexo com aquele material não Tem o material de a sela mesmo travado os estilos por baixo E dá mesmo Faz o mesmo perfeito entendeu Sei como é Fica entendo Faz uma foto se fala mandar para o cara ali Fica com nós Aí galera o homem vai ajeitar a charrete dele aqui O material aqui é tudo feito na hora né Igor É É É É É É É É Você sabe desse nó aqui? Sei não cara Aqui pode puxar a carreta e ele não aperta E também não solta E quando você chega aqui você está aqui Está pronto Vou puxar a carreta aí Fazer devagarzinho para o povo ver E de repente tem alguém que queira Aprender e assistir meu vídeo Olha Bota aqui, roda por cima E bota por dentro aqui Olha Pode dar caima aqui Ele só aperta essa volta Essa volta que aperta com essa aqui E essa aqui fica afogada Aí você só pega Pode puxar a carreta aí Deixa eu ir embora Por aí que vai, vamos lá cá Eu vou deixar na pista ali Que o bachete vai filmando de lado Agora vai lá, Fabinho Esse é meu ajudante É, Fabinho Gerente aqui do roxo JP Vai deixar a piscina só dentro Que aí Diminui as folhas Diminui Fazer uma ponta Nessa saída Vou pôr para lá Porque o povo sai Daí o bachete sai Passa o bachete assim Entendeu? Uhum Evita sujeira na piscina também Diminui O nome aí é Jordi Jordebinho 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 Conheço pro Fabinho Mas não tô vendo O nome dele é Jordi Aqui ó Eu pego essa corda Desse pio Marro pro outro Pro outro estreno Tá entendendo? Eu boto no último Pro gostinho aqui ó Aí marro pro baixo Tá vendo? Tá entendendo? E o bachete aqui ó O baixo terceiro Eu boto na charreta Entendendo? Sim Aqui ó E aí É a pancada do gado? Tô vendo E eu vou pra vaquejada Quero o reba caindo Rolando na faixa E logo pro torre eu vou Vocês querem recar o charreteado Nem tu põe pra cair Sai ali Rolta a milha Rolta a milha E agora ó Ó Vem aí Vem o jeito Do outro lado Vem Aí Vou descer com ele Você pode ficar assim ó Aqui né O negócio é Por isso que chama de charrete É porque fica atrás Tipo uma carroça Ó Vem lá Vem lá Vem lá Tô vendo Ó Alu de lado Olha lá Alu de lado Ó Vem lá Vem lá Pra cá Ó Vem lá Tô vendo Bota ele Bota ele pra pera Circa de lado Ó Sempre Quando bota ele de lado Dá uma ressa Dá uma ressa Pra trás Pra ele No caso aí As primeiras vezes que o cara faz isso aí é ruim né É ruim Porque o animal só quer ir embora né É bom no redondel né Sim É bom no redondel E aí agora Ó Também com três Corte charreteado Só charretear o carro O carro fica na mão Entendeu Tá na mão do carro virar pra trás assim ó E ele pega o pano do cara Vem lá Ó Correndo Show de bola viu Que é bom no redondel né Sim E tem que ter a mão leve Pode ter a mão muito pesada não Vem lá Vai mano Vai mano Vai mano Tô vendo Prazer ele apedece os comandos certinho aí Acho Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Cuidado de carro ó Vem lá Agora ele tem um cavalo na porta de charrete Sim O cavalo Sim Estou vendo Então galera, aí vocês entenderam É um O esquema O esquema da charrete É um esquema tradicional, um esquema simples Qualquer um pode fazer Usa duas ponteiras de metal Deixa eu mostrar aqui Usa aqui duas ponteiras de metal Amarrada aqui nesse arreio de cabeça Passa aqui o estrivo amarrado de um lado para o outro Passa por dentro do estrivo É um modelo tradicional Porque tem um aparelho próprio da charrete Os equipamentos próprios Mas funcionam do mesmo jeito É uma cia sozinha em uma moto com argola Mas aí eu não gosto de botar alta Eu gosto de botar mais baixa Eu sei como é É verdade Tirou de bola A ralo está na mão aí A hora para ele não retifar é para fazer Ou não encurrar Ou não redondel Porque ele vai querer ir embora Fazer uns pouquinhos Uns pouquinhos É que ele dá um passo atrás E separa Esse aqui já sabe Se fosse um porto novo aqui Eu só deixo esse passo e botava para frente Entendeu? E já não dava ele muitos passos Porque aqui é um carro já manso Entendeu? O porto brabo é complicado Quando ele dá um passinho O carro não deixa ele vir Bota ele para frente de novo E aí ele vai ganhando o cavalo aos poucos Os poucos saem que não está na mão Eu vou trazer o porto preto lá de teléia de carro brabo Eu vou achar aqui a hora aqui Entendeu? Uhum O presente beck Sim É que eu também achar aqui ele já Ele está meio grosseiro Aí o povo vai vendo Na verdade Pois é galera Foi aí um vídeo Tinha muita gente pedindo Há muitos dias já Para mostrar como Charreteando o animal É um animal que já está na mão Como o Igor falou É Mas É o mesmo procedimento Para charretear de primeira vez É Entendeu? A gente Quando aparecer o porto brabo A gente vai fazer E já tem um Pode charretear o porto brabo O bando de dia Quando você montar o porto vai estar na mão Não vai estar pulando Vai dar um carro manso Um leve Entendeu? Verdade Já vai estar afastando Uhum Faz tudo isso Depois o carro do porto brabo Depois que charrete Caso esse processo de charretear Normalmente as pessoas fazem Antes de montar É É O brabo chucro É o procedimento Para quando montar Ele já está Já está mais atendendo Seus comandos Entendi Aqui é a escola do Vé Gilson Nelore Pois é galera Vamos se inscrever Vamos dar like Vamos dar uma moral Para nós Vamos valorizar Nosso trabalho Vamos valorizar Nosso trabalho A gente está só buscando Está dando muito trabalho Para a gente passar para vocês É verdade E aí vocês vão ficando ligados Que vem novidade Vem novidade Amo achando Amo achando